É um bairro concorrido, é um bairro bom, não é? Bairro Ciro, nós temos Bairro Vila Próprio aqui, não é? Simba de Búzios, tem aeroporto, não é? Tem que ir para a rodoviária, ou tem que ir para a Boa Vila, que vai indo até de pé, não é? Então aqui é um bairro ótimo, graças a Deus. É um bairro que realmente, ao invés de que a gente sai daqui, vai para a Boa Viagem, tem que levar o tanto, porque gosta mais de 87% de Boa Viagem, quer ver? O negócio, né? Eu me aborarei com a Boa Viagem, não é? Aqui a gente tem, aqui nós somos uma família, a gente faz amizade com todo mundo, não é? Aí ir lá para a Boa Viagem, pode ser gostar de amizade com o mundo. Então eu gosto mais de aqui, está entendendo? E outras coisas, né? E essa praça que você gosta muito de limpo aí? Comércio, muito gosto, está velhinho, olha, até as casinhas aqui, tem que ir para a farmácia, você não quer sair passo a passo, esse telefone está morrendo, né? E para passear com o Amy? Para passear com o Amy? Aqui é o parceria, não é, Amy? Ela já amanhece um dia chamando ele, dando... É, rapaz. Batendo na perna dele para ele poder vir, embora passear com ela aqui. O negócio dela é correr nessa praça, correr. Passa quase uma hora, se ele passa uma hora aqui, ela passa uma hora também acompanhando as passadas dele. Chega cansada, mas se ele sair, vamos de novo, e o que mais que é bom aqui no bairro? As praças? A praça, com vizinhos bons, graças a Deus, não é? Aqui é a indivídua construção de gente. É. É, realmente. Às vezes acontece, quando acontece problema, não é gente aqui, gente fora. Isso é muito bom, não é? Com o povo, desde a praça de gente fora, com o povo que a gente sofre o problema no vestido. A gente anda aqui à noite, ou de madrugada, por aqui com ela. Quatro e meia da manhã, a torre da praça com ela, assim, não andando no vestido. Porque é verdade, problema. Digo, graças a Deus. E moram aqui há quanto tempo? Trinta e seis anos. Trinta e seis anos, e não troca aqui por nada? Nada, nada. Trinta e seis anos, e não troca. Perda por, agradeça a Deus você e você και vocês erosionam confeitar e disponível provided aí. Metuba o Rêchido? E os presta número 4,